Boa tarde, é um prazer enorme estar a Francisca aqui na residência da Inês Ela que agora veio deixar uma contribuição que ela fez Nós não sabíamos, pegou a Inês de surpresa Só gratidão a essa mulher aí, generosa, mulher que trabalha na UPE Fez gente de trabalho agora, ajudando a Inês a realizar um exame que ela ia fazer de ressonância Não estava com condições, a Francisca conseguiu, batalhadeira, conseguiu arrecadar uma quantia Que dá pra fazer agora a ressonância Com você, Francisca Não, a gente, eu pedi, né, colaboração de alguns profissionais Porque tinha uma maneira, eu, com a minha colega aqui A Maria das Graças, que a gente trabalha na UPA, né Somos plantonistas, mas a gente queria saber de uma maneira de como ajudar a Inês, né E IPA, a gente viu que não valia, porque, pô, muita gente não gosta de assinar a IPA Então eu levantei o movimento de fazer a vaquinha da Maria Inês E todos que colaboraram, a quantia que a gente levantou, dá pra ela fazer a ressonância, né, da cabeça Que alguns profissionais conhecem ela, outros não conhecem, mas nem assim deixaram também de ajudar ela E a gente veio aqui nessa tarde, hoje, fazer a entrega Ou ela tá pro nível logo a quantia de dinheiro na mão que dá pra ela ir em Fortaleza e fazer a ressonância dela Passar pra Inês agora Gente, eu quero agradecer, né, de coração a cada um que teve um bom coração de ajudar É claro que quem me conhece sabe que eu gosto é de dar e não de receber Mas eu agradeço de coração a Francisca, a Graça e todos que contribuíram Que Deus o recompense e que Deus me dê de volta a minha saúde Que é tudo que eu quero e um dia eu possa trabalhar, fazer o bem pra vocês aí na UCO Que Deus abençoe cada um e recompense grandiosamente Quem sabe um dia eu possa estar contribuindo também com a ajuda demais, né Porque não é só eu que passo por dificuldade, é todos nós, mas com saúde a gente vai longe Então, o que a gente puder fazer pra melhorar ainda é melhor E graças a Deus que Deus colocou vocês na minha vida Eu sei que os nem me conhecem e contribuíram E muito obrigado que Deus abençoe os que não deram Da mesma forma que um dia eu possa dar também Não só pra mim, mas pra quem precisar E continue fazendo o bem sem olhar quem, viu Eu não tenho recompensa pra dar a vocês, mas eu sei que Deus tem E vocês estão no meu coração e na minha oração Pode acreditar Que Deus o abençoe a todos É lá pra Francisco É, aí a gente só tem que agradecer a cada profissional Agora a cada colaborador, né Que confiou, né Porque ele sabe que me conhece Sabe que eu sou certa Eu jamais sairia pedindo nada em vão Mas pra ajudar uma pessoa que tá necessitando Não só a Inês Como isso aí a gente já faz diariamente Mas quando se envolve em dinheiro, né Todos os que eu fui pedir, nenhum disse que não Cada um colaborado, colaborou A maneira que podia Mas a gente só tem que agradecer aqui A cada profissional A cada pessoa que colaborou Do menor ao maior Mas foi o suficiente A gente arrecadou Poderia dar uma quantidade de mais Mas eu disse, não, já dá Pra ela fazer o exame dela A gente vai lá deixar Gratidão sempre a Deus Que Deus abençoe a vida de cada um E a nós todos que a gente tá nessa vida É pra servir, né É melhor a gente servir do que ser servido A gente veio ao mundo Foi pra ajudar Porque pra atrapalhar e complicar Já tem deus demais Se cada um se disponibilizar De um pouquinho só Um pouquinho no final Dá muito Pra ajudar uma pessoa que necessita E aqui eu só tenho que agradecer A Deus e gratidão Obrigado Boa tarde Obrigado a todos aí Só gratidão Obrigado a todos aí Obrigado a todos aí